Muito bom dia para você que está ligado na programação do Canal Rural nesta manhã de sábado. Seja bem-vindo ao Estúdio Rural. Hoje a gente vai falar sobre cooperativismo aqui em Mato Grosso, claro, falar sobre as cooperativas agro. Quem está aqui comigo no estúdio, Fred Azevedo, superintendente da OCB, do Sistema OCB aqui em Mato Grosso. Primeiramente, Fred, meu amigo, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem contigo? A gente que agradece o convite de estar falando um pouquinho aqui sobre cooperativismo do Estado. E é um ano extremamente importante e simbólico para o cooperativismo mato-grossense, né, Fred? Afinal de contas é o ano em que se comemora a primeira metade de século, vamos colocar assim, justamente do sistema cooperativo por aqui. Exatamente. O Sistema OCB fez 50 anos esse ano e para a gente mostrar o trabalho, a importância do trabalho do cooperativismo do Estado, nós vamos estar fazendo no dia 23 o lançamento, né, a comemoração dos 50 anos do Sistema OCB e também o lançamento de um livro que conta a história desses 50 anos, né. Então, falando aí das personalidades que passaram por dentro do cooperativismo, a importância que essas personalidades tiveram em inúmeros momentos de dificuldade, né, a gente vê muito o que está dando certo, mas também houveram momentos, né, de dificuldade que precisou da união das pessoas e dessa união a gente vê esse cooperativismo forte, estruturado que a gente tem no Estado hoje. Não só no que a gente vê muito pujante, né, do agro, do crédito, da saúde, do transporte, mas também de ramos que estão afetos a isso, né, o próprio ramo trabalho, o ramo mineral, o ramo de prestação de serviço, né, todos eles estão agregados no sistema cooperativista e a gente vê que esse crescimento, né, intercooperativo, né, cada ramo crescendo também traz agregação de valor para os outros ramos, né. Então, a importância da gente relembrar, né, essa memória desses 50 anos e também olhar para o futuro, né, entender o que tem de desafio, de oportunidade, que a gente acredita que tem muita oportunidade para a gente estar crescendo aí. Legal, você falou de vários ramos aqui, já trazendo alguns exemplos, né, mas eu te perguntaria de maneira geral, qual é a realidade do sistema cooperativo aqui em Mato Grosso hoje? Que momento a gente vive? Patrona, a gente vive um momento de um crescimento muito bom no setor, né, os sistemas cooperativos, eles têm, eles se estruturaram de uma forma muito boa, né, com uma governança muito bem estruturada, com muita responsabilidade dos dirigentes nesse crescimento, né, atrelado também ao crescimento do Estado que é pujante, né, que cresce com índices maiores do que, por exemplo, da China, né, a gente vê que isso também ajuda no movimento cooperativista de uma forma geral. A gente vê o sistema de crédito muito bem estruturado, muito bem organizado, o setor agropecuário, né, entendeu que essa união de forças gera resultado para os cooperados, né, então, além do que tradicionalmente a gente conhece das sobras, né, que são distribuídas entre os cooperados, a gente, estudos muito recentes agora do IMEA no diagnóstico socioeconômico, quem quiser acompanhar está disponível lá no site da OCB Mato Grosso, mostram o tanto de resultado geral e direto que se cria, por exemplo, para um cooperado. De forma, digamos assim, de forma média, né, um insumo, por exemplo, para o produtor, né, que é cooperado a uma cooperativa agropecuária hoje, ela está em média 12% menor, né, do que o mercado. E a gente está falando de média. Quando você pega de alguns insumos, por exemplo, de fertilizantes, os dados mais recentes que a gente tem, é de uma redução de 25%. Então, isso significa resultado direto na ponta do produtor em anos tão difíceis como a gente tem vivido nos últimos anos de custo de produção desatrelado do preço de venda. Isso tem, de fato, atraído mais produtores para o sistema cooperativo, criação de novas cooperativas agropecuárias? A gente tem visto um movimento, né, o primeiro de algumas pessoas se juntando exatamente para formar cooperativas, outros de pessoas que estão procurando cooperativas já existentes, que já estão estruturadas para poder fazer isso, né. Ambos os movimentos são importantes, né, tanto de criação de novas cooperativas dentro das suas regionalidades, quanto também de produtores que entendem, né, e cooperativas que aceitam esses produtores como cooperados, né. Porque precisa ter uma necessidade de um perfil, né, existe uma necessidade. As pessoas, quando entram na cooperativa, precisam entender que elas estão se tornando sócias de outras pessoas, né. Então, precisa ter uma similitude de ideia, similitude de ações. Então, a gente tem visto aí as cooperativas agropecuárias com um bom crescimento, com resultados bastante efetivos, né. O que nos leva a crer que um plano, que é a OCB Nacional, a nossa entidade maior, tem de crescimento para cooperativas no brasileiro, que é uma meta de gerar um trilhão de prosperidade, né, até 2027, nós acreditamos que Mato Grosso vai corresponder, pelo menos, de forma geral, a 10% desse volume, né. Isso pode passar muito, Patrone, se algumas ações acontecerem, né. Essas cooperativas agropecuárias que nós temos no Estado hoje, elas, algumas já passaram do patamar de estar apenas na parte de insumos conjuntos e venda conjunta e passaram para a industrialização. E a gente tem estimulado cada vez mais que eles procurem esse caminho da industrialização. Nós estamos, inclusive, quando essa entrevista for exibida, nós vamos ter acabado de voltar de Rio Verde, nós estamos levando 40 produtores, né, dirigentes cooperativos de Mato Grosso para Goiás, para conhecer a história da Comigo e o processo de industrialização que a Comigo fez lá. Então, a gente está muito esperançoso de que, além da produção que hoje está muito bem organizada, que a gente também possa criar um processo de transformação dessa produção para a ponta. Pois é, a gente, falando em agro especificamente, a gente, você citou a Comigo, a gente tem uma vertente muito grande em Mato Grosso justamente da agroindustrialização. A gente tem visto o crescimento, por exemplo, das usinas de etanol em número, né, e isso realmente é muito emblemático e muito importante para a própria economia do Estado, geração de empregos e tudo mais. E aí, você me traz aqui que o sistema cooperativo também está buscando esse caminho, né, por aí. Exatamente. Esse movimento não é novo, né. O sistema cooperativista do Estado, há mais de 10 anos atrás, já fez um estudo, levou produtores para os Estados Unidos, para a Argentina, para entender os modelos produtivos que já existiam. Nessa época já existia a CHS nos Estados Unidos, que é uma cooperativa que foi uma das bases, né, para a criação das usinas de etanol de milho no Mato Grosso, um dos estudos de casos, né. Então, a gente acredita muito nesse sistema, a gente acredita muito que a industrialização do Estado vai ajudar o cooperativismo a crescer. Eu sempre brinco com algumas pessoas que hoje, por exemplo, as grandes cooperativas do Paraná têm sua importância, têm o seu lugar de play, né. Nós também temos o nosso lugar, mas quando a gente vai no supermercado, como consumidor, de forma geral, é muito provável que você vá numa gôndola de proteína animal e encontre muitos produtos de cooperativas, né. Então, nós estamos falando de frango, de suíno, de frimeza, de copacol, de cocamar, de coamo, de cevale, né, de grandes cooperativas do Paraná que se juntaram para industrializar sua produção e estão fazendo isso já de forma geral. E o que a gente realmente acredita é que essas cooperativas do Estado de Mato Grosso também possam entrar nesse caminho, seja através de industrialização, a gente tem conversado bastante com algumas cooperativas sobre alguns modelos produtivos diferentes, como gergelim, feijão, que a gente tem cooperado, que já estão nessa produção, né, produção de outras cadeias que não só de milho também são importantes e as próprias cadeias, né, de produção de algodão que já estão industrializadas, né, elas já têm um meio de caminho muito bem estruturado, né, então a gente acredita muito que o cooperativismo une essas pessoas, une essas oportunidades e ganha a escala. E esse é o grande diferencial do cooperativismo, a gente conseguir ganhar a escala porque nós estamos no Estado, apesar das melhorias logísticas, né, claras no Estado, nós ainda somos um Estado longe, né, ainda é custoso para poder transportar, né, então cada vez mais a gente melhora isso e aí também no transporte a gente acredita muito também no cooperativismo de transporte que tem feito um excelente trabalho de frete curto para produtores e cooperados agregando aí segurança, estabilidade, estrutura para ambos os casos, né, tanto para o produtor quanto para os cooperativos dos cooperativos de transporte. Excelente. Fred, para a gente trazer um raio-x rápido aqui do sistema cooperativo de Mato Grosso, a gente tem aproximadamente quantas cooperativas, né, instaladas, quantas são do agro para a gente começar a traçar um ramo diagnóstico aqui? Hoje nós temos no Estado 75 cooperativas do ramo agro, né, aí leia-se tanto de agro, agronegócio, as cooperativas de agro maior, quanto as cooperativas agrofamiliares, as cooperativas, por exemplo, do ramo agro lácteo, né, que faz um importante papel também na produção do Estado, né, com processamento aí de 34% a 35% dessa produção láctea do Estado. Quando a gente fala do cooperativismo de transporte também, que a gente sempre fala que é muito ligado ao agro, nós temos hoje 29 cooperativas que estão agregadas com 1.850 caminhões hoje, né, fazendo esse processamento e essa inter-relação aí entre as cooperativas do agro com as cooperativas de transporte. Mas o mais interessante que a gente tem visto hoje, Patrone, é com relação a esse tamanho dessas cooperativas agro para o Estado hoje. Então a gente fala aí, por exemplo, no setor de soja e milho, de 35% a 38% da produção passa por dentro delas, né, entre área e produção. Os últimos números do IMEI apontaram que a produtividade dessas cooperativas, ela passa de 12% a 15% da média do Estado. Então são cooperativas tecnificadas, né, que estão buscando maior produtividade na sua produção. E quando a gente fala do cooperativismo, né, para o setor de algodão, né, nós temos aí uma média geral de 60% da produção de algodão do Estado passa por dentro das cooperativas, com destaque para algumas regiões do Estado, como, por exemplo, a região sul de Campo Verde, Primavera do Leste de Rondonópolis, em que 90% da produção passa por dentro das cooperativas. Então a gente, de novo, acredita bastante nesse modelo como união de forças e o resultado gera, de novo, não só para o cooperado, mas também para a sociedade de forma geral. A gente sempre lembra, né, de que as cooperativas, além da obrigatoriedade legal, né, de aplicarem 5% dos seus resultados e receitas num fundo que a gente chama de FATS, que é um fundo social para apoio local, né, os resultados ficam nas comunidades. Nós estamos falando de um modelo normal, né, de empresa, de que o lucro é gerado e vai para um acionista que muitas vezes não está aqui. No caso das cooperativas, o resultado se aplica nas comunidades. A gente vê isso nas cooperativas crescendo, aumentando sua produção, construindo armazéns, cooperados comprando mais área, esse cooperado que gera um resultado constrói um terreno na cidade, compra um prédio, faz uma empresa e isso movimenta a economia de uma forma geral, né. É um modelo de crescimento que a gente vê Mato Grosso já aplicando muito fortemente, há muitos anos, e que ele realmente gera resultado, além do cooperado, para a sociedade na ponta. Muito bem. Diagnóstico traçado para entender a importância do cooperativismo e como é forte realmente no agronegócio. A gente vai para um breve intervalo, Fred. Daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouquinho sobre os desafios do sistema cooperativo aqui em Mato Grosso, é importante a gente pontuar isso também. E para falar sobre um evento que promete marcar a história, né, se tornarem um dos grandes eventos do sistema cooperativo, os detalhes você confere daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta, este é o Estúdio Rural, nesta semana falando sobre o sistema cooperativo aqui em Mato Grosso, completou 50 anos agora em 2023, com uma força muito grande, claro, no agronegócio, né, setor que movimenta a economia aqui do Estado. Fred Azevedo, superintendente do sistema OCD aqui no Estado, está aqui comigo. Fred, a gente prometeu no último bloco que falaríamos agora sobre os desafios, né, você trouxe ali toda a importância, todo o crescimento do sistema cooperativo aqui em Mato Grosso, nesses 50 anos, e claro, sempre existem obstáculos que precisam ser superados, né, quais seriam os principais? Patrone, nós como sistema cooperativista, nós temos conversado muito com as cooperativas sobre a importância da melhoria da governança. A gente sabe que as cooperativas têm um impacto social muito grande para os seus cooperados, nós temos cooperativas aqui dentro do Estado, por exemplo, do ramo agropecuário, com quase 7 mil cooperados, né, que tem aí uma área de abrangência regional bastante forte, né, então qualquer problema que eventualmente se tenha numa economia de uma cooperativa dessa, você impacta uma região inteira, né. Então, trazer a necessidade de uma boa governança, dos bons princípios e da responsabilidade que essas cooperativas, seus dirigentes têm com seus cooperados, sem criar um desafio, né, nós não temos problemas com isso no Mato Grosso, mas a gente sempre gosta de relembrar, né, da importância dessa boa gestão das cooperativas. Então, para isso, né, o sistema tem feito aí um esforço, tanto de conhecimento de mercado, né, de entendimento de possibilidades de crescimento, mas também que a gente olhe para dentro, né, e também olhe o que tem de melhoria para fazer. Se está bom, o que a gente pode fazer melhor ainda, né. E a partir disso, né, através de uma demanda da diretoria da OCB, a gente criou um evento que nós vamos estar fazendo agora, dia 23 de novembro, aqui em Cuiabá, no cenário rural, e deixar aqui o meu convite a todas as cooperativas agropecuárias, né, e cooperados do ramo que estejam interessados em conhecer mais. Nós estamos fazendo dia 23 de novembro, aqui no cenário rural, em Cuiabá, a partir das 8 horas da manhã, o Coopera Mais MT, que é um evento que vai se discutir tanto o crescimento das oportunidades do Estado, quanto também os polos de governança e também alguns temas específicos de ramos, né. Então, por exemplo, o ramo agropecuário, né, apesar do crescimento do Estado, que é pujante, isso não é falado só pelo OCB, mas por outras entidades do Estado, né, como uma política pública, a questão da armazenagem é um tema que precisa ser observado. E nós acreditamos que o cooperativismo é um grande diferencial para o cooperado, né. Apesar da importância do produtor ter seu armazém próprio, né, aquela retórica, né, de que o produtor sem armazém é um banco sem cofre, né, não faz sentido ter isso, mas se o produtor, às vezes, não tem interesse de ter um armazém próprio, que ele se una com outros produtores para ter essa armazenagem, né, de uma forma estruturada. Todos os estudos mostram os benefícios dessa armazenagem, o quanto se ganha de produção, de produtividade, de qualidade de grão, e a gente acredita muito nisso. Um outro tema muito importante que nós vamos discutir no Coopera Mais MT, na sala do ramo agro, é com relação ao FIAGRO, né, aos fundos de investimento do agro, né, que estão na coqueluxa aí. Essas questões de investimento em infraestrutura, né, elas demandam um investimento mais pesado, muitas vezes o produtor não vai fazer isso com caixa própria, ele precisa buscar recursos no mercado, e a gente tem visto cada vez mais uma necessidade de buscar novas fontes para isso, e o FIAGRO é uma das possíveis fontes para isso, né. E também aí, quando a gente fala um pouquinho para o pessoal do crédito, mas também, muito importante, o papel dessas novas tecnologias, as modernidades que nós estamos vendo. Por exemplo, a criação do DREX, né, que vai ser um ponto de discussão lá, que é a moeda digital do real, nós estamos trazendo um representante do Banco Central exatamente para falar como vai ficar isso, né, e partindo até de uma entrevista que a gente viu há poucos dias, né, do próprio presidente do Banco Central, brincando que em alguns dias nós não teremos aplicativos, né, de sistemas de banco ou sistemas cooperativos, tudo será unificado dentro do Open Finance, né. Então, quanto isso está moderno hoje, a gente, né, como participante do mercado, precisa estar atento para isso. Perfeito. O evento é no próximo dia 23, né, aqui em Cuiabá, o convite já foi feito, você trouxe alguns dos temas aí focados no agro, mas, obviamente, temos os temas gerais aí que envolvem todo o cooperativismo, né. Eu queria que você trouxesse um pouco da programação que vocês prepararam, que começa falando justamente sobre as tendências mundiais, né, com as expectativas de crescimento do mundo, que é um grande ponto de interrogação, principalmente no cenário geopolítico que a gente vive, né. Exatamente. Nós vamos ter a palestra do Marcos Jank, que é ex-presidente do Banco do BRICS, né, uma pessoa de muito conhecimento internacional, né, ex-embaixador, professor do INSPER, né, que ele vai trazer exatamente essa posição geopolítica e como essas posições geopolíticas hoje vão impactar no nosso negócio, né. Não só do negócio cooperativista, não só do agro, mas como esses blocos econômicos estão se juntando, né, como que vai ficar essa situação Ásia, Índia, como fica a situação Europa, Estados Unidos, porque nós fazemos parte de tudo isso e negociamos com todos eles, né. E como isso tem oportunidade, né, mas também tem desafios, desafios de regulação, desafios das tomadas, né, das pressões do que o ESG tem exercido sobre a produção, né, mas também o quanto que isso também tem oportunidade de a gente mostrar os bons cases do que a gente faz aqui, né. Nós também vamos trazer a Fabiola Nader, que é gerente geral do Sistema OCB Brasil, que vai falar um pouquinho para as cooperativas, né, para os nossos presentes sobre os desafios de crescimento do cooperativismo, né, como que a gente tem visto serviços, oportunidades e essa grande abertura de mercado que a gente acredita que o cooperativismo pode operar para os cooperados, mas também gerar resultado na ponta. A gente tem visto alguns casos, Patrone, de iniciativas muito importantes das cooperativas. em, de novo, achar espaço e buscar soluções no mercado. A gente tem, por exemplo, cooperativas aqui do estado de Mato Grosso que são grandes fornecedoras, por exemplo, de queijo para as pizzarias de São Paulo e do Rio de Janeiro, né. A maioria do pessoal que come pizza em São Paulo ou do Rio de Janeiro saiba que muita parte dessa produção sai aqui do Mato Grosso, né. Iniciativas de industrialização muito bem estruturadas, com algumas cooperativas produzindo já a seu DDG e buscando também um outro ponto importante de beneficiamento da sua produção bovina, né, um ponto importante no mercado que teve alguma retração de preço de arroba esses dias. Então, a gente começa a ver algumas iniciativas mais avançadas das cooperativas e esses pontos também vão ser discutidos lá no nosso evento no Coopera Mais MT. Perfeito. Então, dia 23 de novembro, né, o convite é um dia inteiro de programação, né, entre a programação geral e a programação por ramos, como você destacou. E como o Fred mencionou no primeiro bloco aqui, no mesmo dia tem um evento que marca aí, né, a celebração dos 50 anos do sistema cooperativo com o lançamento, inclusive, de um livro que recupera essa história, né, retrata um pouco dessa história de sucesso por aqui. Agora, Fred, vamos aproveitar o momento do ano que a gente vive para projetar o que vem pela frente, né. Quais as expectativas do sistema para 2024? Claro, falando especialmente aqui em Mato Grosso. Patrone, nós estamos vivendo um ano muito atípico de clima, né. Todo mundo, né, os produtores que a gente conversa, não só das cooperativas, mas produtores não ligados às cooperativas, né, estão bastante preocupados com essa produção, né, e com esses cortes de chuva que estão vindo aí. É um ano do produtor tomar cuidado, né, com os investimentos, avaliar bem o que vai ser feito, né. Não está sendo um ano fácil, mas a gente acredita sempre na resiliência do produtor, né. O produtor, naturalmente, ele se prepara, naturalmente, ele continua a sua produção, né, e a gente continua acreditando nisso. É óbvio que em anos, assim, a gente fica avaliando se o investimento está na hora de fazer, né. E, às vezes, se olha cenários para frente de que, poxa, se eu fizer um investimento agora, a taxa de selic está descendo, daqui a pouco seria mais interessante. Mas o custo também de carregamento, né, de você não fazer o investimento agora, também é um tema a ser pensado, né. Então, por exemplo, a gente fala muito da questão de armazenagem, né. Produtores, avaliem essa questão de armazenagem. Isso é importantíssimo para a segurança de vocês. A gente vê que todos os produtores que têm armazenagem, sejam próprios ou através de cooperativas, se destacam na sua rentabilidade. Isso é muito importante. Avaliar bem os momentos de tomada e decisão de venda e compra de insumos também tem sido um diferencial muito importante para os produtores. E, né, para aqueles que já estão no processo de industrialização, também essa verificação do mercado de ponta, né. Eu acho que tem muito aí, patrônio, também, dos produtores e das cooperativas fazerem esse exercício do mercado. O que o mercado está pedindo hoje. Nós somos muito bons de produzir. Somos excelentes, ninguém tem dúvida disso. Mas nós estamos olhando o que o mercado está precisando, né. E eu cito aqui um caso de uma cooperativa que a gente teve ciência de uma informação que tomaram, estavam com problemas de fertilizante há uns anos atrás, custo muito alto, e eles foram buscar saídas, né. E produziam naturalmente, por exemplo, o hortifrute. E como que a gente vai produzir? Poxa, entenderam que se implantasse uma estrutura de beneficiamento de produção láctea, né, você teria ali a produção de esterco que poderia gerar fertilizante e tudo mais. Hoje o leite é o grande carro-chefe da produção deles, né. Então, de uma dificuldade que foi o custo de fertilizante à época, eles acharam uma saída e produzem hoje leite de mais excelência qualidade a ponto de ter uma linha específica deles, né, de uma indústria multinacional muito grande aí. Então, assim, exatamente dentro dessas diversidades a gente sempre acha a solução. E eu acredito muito que não só a cooperativismo, mas Mato Grosso tem muito esse papel de destaque nacional, né. Nós estamos vendo aí o que aconteceu com o etanol de milho nos últimos anos, né. Quem lembra aqui do preço do milho a R$12, R$13, R$15, não pagava a custo de produção, era uma loucura. E vocês podem ter certeza que se hoje a gente tem um preço um pouco melhor do milho, nós devemos muito a essa industrialização, né, e as usinas de etanol que vieram para cá. E aí o próximo passo é o que nós vamos fazer agora com esse etanol, com essa produção que nós estamos beneficiando. Eu acho que tem muito da gente olhar mesmo esse mercado para fora e entender o que o mercado consumidor está pedindo. O mercado consumidor está pedindo, às vezes, produtos com maior rastreabilidade, estão pedindo produto mais específico, estão pedindo um produto, às vezes, que a indústria entende diferente, como o Whey Protein, que é um produto lácteo que não existia há pouco mais de 4, 5 anos e que hoje é uma grande coqueluche de negócio para essas cooperativas e para a produção de forma geral. Então, eu acho que é muito olhar o que o mercado está exigindo, o que o mercado pode ter de tendência e a gente conseguir atender isso, que Mato Grosso é especialista nisso. Excelente, Fred. Quero te agradecer pela participação, reforçar aqui, então, o convite próximo dia 23, Coopera Mais MT, com todos os assuntos que o Fred mencionou aqui. Parabéns pelos 50 anos de história do sistema cooperativo. Contem sempre com a gente aqui. Sucesso no evento e, claro, na jornada daqui para frente. Muito bom, Patroninho. Eu queria agradecer. E para quem, eventualmente, não tenha feito a inscrição ainda, pode acessar o site www.coopera-mais-mt.coop.br e fazer sua inscrição. Maravilha. Convite feito. Te agradeço, Kiren, você que nos acompanhou nessa manhã de sábado. Fiquem bem. Esse foi o Estúdio Rural. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho